Churrasco, buchada, salsicha, cheesecake, sushi, sashimi e chantilly Coxinha, quindim, queijo, coalho, iquibe, cani e catupiry Acarajé, canjacarré, cachorro quente, croquete, hambúrguer e bacon, presunto, galeto no espeto Fonde, feijoada, fritada, rabada, vata, pavo, acar com caviar Em tanta vontade, mal sabem a verdade pra quem é a isca O que é que você come? De onde vem sua fome? Pro grado passado some, da sua sede qual é o nome? O que é que você come? De onde vem sua fome? Pro grado passado some, da sua sede qual é o nome? Moela, miolo, miúdo e tudo até o pescoço Não resta osso, os pés já não andam, as asas não forro mais Na existência singela que padece na cela, que é a panela, onde o coração não forro mais O que é que você come? O que é que você come? De onde vem sua fome? No prato passado some, da sua sede qual é o nome? Marisco, 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 arraia, rã, bacalhau, jabalice e paizão Lagosta, ostra, truta, atum, tucunaré, avestros, beijos, peru Porco, pombo, polvo, pato, pintado, dourado e vincuado Rua, lula, lula, bode, boi, garopa, ganso Roupa, lugar, caranguejo, cabra, coelho Camarão, carneiro, churdeiro Bombole, magre, vieira, cotada Cavalhinha, sarquinha, galinha Pestilhão, salmão, cação E o sorriso, meus olhos te dão O que é que você come? De onde vem sua fome? No prato passado some Na sua sede de sangue, quem perdeu o nome? E o que é que você come? De onde vem sua fome? No prato passado some Na sua sede de sangue, quem perdeu o nome? Na sua sede de sangue, quem perdeu o nome? De onde vem sua fome? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto